Nesta quarta-feira, por volta das 9h20 da manhã, aqui no município de Confresa, a Polícia Militar foi acionada 190 para atender uma ocorrência no bairro Setor da Saúde. Na verdade, o que aconteceu nessa ocorrência que vocês fizeram aí? Por volta das 9h20 da manhã, fomos acionados via 190, onde a solicitante informava que em frente à sua residência um rapaz teria arrombado a janela da residência da sua vizinha e adentrado e estaria dentro da casa. Momento este que essa GOPM deslocou até o local e conseguimos localizar o suspeito. O suspeito, ao nos ver, ao ver a viatura de serviço, tentou empreender fuga, então conduzimos o mesmo para cá, registramos um boletim de ocorrência e, posteriormente, conduzimos para a delegacia da Polícia Civil aqui de Confresa. Agora, ele já é maior de idade. Ele falou quantos anos ele já tem? 18. 18 anos. Com ele, existia algum pertenço que vocês encontraram? Sim, sim. Com ele estava o celular da vítima, pulseira, pulseira de ouro e alguns outros objetos que eram dos filhos da vítima. Agora, a gente sabe que é uma figurinha carimbada. Já tem várias passagens pela polícia. Segundo os nossos dados aqui, só que ele já tinha oito boletim, quando ainda menor. Aí, agora, com esse, já é o nono boletim. Também só essa semana? Já foi mais de cinco assaltos? Com esse de hoje, seria cinco. Só essa semana. Carlos Eduardo, conhecido como Gordinco, foi conduzido aqui para a delegacia municipal de Confresa. Nós conversamos com o delegado que vai dar procedimento ao seu processo, que, posteriormente, segundo o delegado, vai ser encaminhado para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte. Eu já estava com um trabalho de investigação devido ao grande aumento de índice de furto de residências no município. Então, a gente fez o procedimento inicial com relação ao recebimento de preso por parte da Polícia Militar e o procedimento com a atuação dele em flagrante. No decorrer do dia, uma equipe já foi designada para cuidar desse caso e já conseguiu fazer o levantamento de nove residências que ele adentrou nos últimos tempos. Então, agora vai ser o trabalho de identificação, porque a equipe não conseguiu verificar nenhum morador nessas residências. que possivelmente estão trabalhando. Então, a gente já está com o endereço, os endereços em mãos. A gente vai fazer a triagem nesses boletins de ocorrência. Agora, com a divulgação, a gente vai divulgar principalmente os bairros que é Jardim Planalto, Avenida Getúlio Vargas, aquela região da Getúlio Vargas e Setor da Saúde. Os furtos são direcionados nesses bairros. Para que a gente dê continuidade, ele vai ser autuado pelo crime de furto na residência, furto qualificado e será encaminhado à cadeia pública de Porto Alegre. A gente vai fazer um trabalho, não só para o juiz ou autoridade judiciária entender que não é um furto apenas o de hoje e complementar com esse grande volume, inclusive com relação a quando era menor de idade, para que a gente tente representar e pedir a prisão preventiva dele, ou uma internação, ele é usuário de droga, porque ele no seio social está causando grande prejuízo para os nossos munícipes. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL